É muito descafundi, que eu vou pra mentirinha, me dá uma sujeirinha Te obrigado, meu irmão, mais saudade do coração Te orgulho, meu cliente, meu coração me dá no peito Olha que sinuação, meu coração, te orgulho, meu coração Te orgulho, meu coração, te orgulho, meu coração Faz um bom, faz um, coração, 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 faz um. Amém. Amém. Amém.